Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigos de Penas. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como anda a reprodução das matrizes que vão gerar filhotes para a competição da FOB no ano que vem. De manhã eu contei os ovos, fiquei surpreso com a quantidade de ovos, quantidade de ovos galados, então eu decidi fazer esse vídeo de hoje para ensinar você a calcular a média de ovos por reprodução da sua criação. Você sabe qual é a média de ovos por casal na sua criação? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a calcular. Mas antes da gente começar a fazer cálculo, ver quantos ovos tem nos linhos, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do canal, a ração nutribiótica. Eu tenho certeza que esse resultado bom dessa temporada aconteceu por conta da alimentação de qualidade que a gente veio dando para as aves nos últimos 3 meses. Eu forneci com ajuda e consultoria da nutribiótica. Se você é um criador e você não sabe que ração você vai dar para as suas aves, eu tenho um viveiro, eu tenho uma criação, eu tenho uma ave pet, entre em contato com a nutribiótica que eles dão essa consultoria para você. E o resultado está aí. A temporada passada foram 5 filhotes vivos no final. Até mostrei o vídeo com os 5 filhotes que eu consegui tirar. E nessa temporada eu já estou com 71 ovos colocados, muitos desses galados. E a gente vai ver mais para frente, vamos comparar quantos filhotes vivos eu vou ter nessa temporada e quantos eu tive na outra. Mas com certeza vai ser um número bem diferente. Para calcular a média de ovos da sua temporada de reprodução, você simplesmente vai pegar a quantidade de ovos que foram colocados, dividido pela quantidade de casais que você tem. Então, por exemplo, qual é a média de ovos dessa temporada de reprodução? Vamos tirar os dois casais que ainda não começaram a postura e vamos contabilizar só os casais que já iniciaram postura. Porque dois ninhos eu coloquei mais tarde, coloquei na semana passada e os casais ainda estão arrumando o ninho para começar. Então foram 71 ovos de 14 casais. 71 dividido por 14 dá 5,07. Então essa é a média de ovos, por enquanto, da reprodução dessa temporada aqui do plantel. Ah, Felipe, e 5 é muito ou pouco? Bom, na literatura geralmente se fala de que uma calopsita normalmente bota de 3 a 4 ovos por postura. Então a gente pode botar aí uma média de 3 ovos e meio. Então qualquer número acima de 3,5 já é considerado bom. 5 é um número considerado muito bom ao meu ver. E abaixo de 3,5 você está um pouquinho abaixo da média. A margem é até 3 ovos. Para cima o normal é até 4 e para baixo o normal é até 3. Mas se você estiver abaixo de 3, então a média do teu plantel está baixa. Aí você tem que mexer em alguma coisa aí, ver o que está acontecendo para você conseguir melhorar essa média aí. Por que é importante eu saber qual é a média de ovos do meu plantel? Porque a maioria dos criadores cria também pensando em ter alguma fonte de renda. Então quanto mais a tua criação produzir, né? Claro, dentro de um limite, a gente tem que pensar sempre numa coisa viável, uma coisa sustentável. Quanto mais a sua criação produzir, menos casais você vai precisar ter, menos trabalho você vai ter para conseguir a mesma coisa. Bom, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Obrigado mais uma vez no Tribiótica e todo mundo que acompanha o canal. Um grande abraço e até a próxima.